Quem diria que fosse chegar nesse ponto Me fala, eu tô pronto Tô querendo saber É melhor pra você Não precisa me preservar Não vou me assustar Prometeu que ia se conter Eu falei que pagava pra ver Mente pras amigas, falou que não ia dançar Mas a sua promessa ao grave bateu pra quebrar E quando ela escutou grave Ela desce suave, desce suave Toda sem maldade, ela desce suave Tem habilidade, ela desce suave Desce suave, que maravilha Só bonda pra baixo, bonda pra cima Só bonda pra baixo, bonda pra cima Olha essa menina, toda empinadinha Só bonda pra baixo e bonda pra cima Ela joga na cara, joga na cara Joga na cara e já tá preparada Ela joga na cara Toda pousada e na arte da dança Ela já é treinada E quando viu já tava rebolando E quando viu já tava rebolando As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando E quando ouviu já tava rebolando E quando ouviu já tava rebolando As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando Descendo, causando, mexendo e pulando As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando Descendo, causando, mexendo e pulando As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando Quem diria que fosse chegar nesse ponto? Me fale eu tô pronto Tô querendo saber É melhor pra você Não precisa me preservar Não vou me assustar Prometeu que ia se conter Eu falei que pagava pra ver Mentiu pras amigas, falou que não ia dançar Mas a sua começa ao grave Bateu pra quebrar E quando ela esgotou grave Ela desce suave, desce suave Toda sem maldade, ela desce suave Tem habilidade, ela desce suave Desce suave, que maravilha Sua bonda pra baixo, bonda pra cima Só bonda pra baixo, bonda pra cima Olha essa menina toda empinadinha Só bonda pra baixo, bonda pra cima E quando viu já tava rebolando E quando viu já tava rebolando As luzinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando E o ritmo te controlando Doçando, doçando, causando E mexendo, rebolando As luzinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando Doçando, causando e mexendo As luzinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando Doçando, causando, causando E o ritmo te controlando Obrigado.